O meu conceito hoje é inspirado na Zuíca, bruxaria, magia antiga. Do meu show hoje elas podem esperar pânico na selva. Uma performance aterrorizante, podem esperar terror, bruxaria, invocações. Eu quero causar nelas medo. 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 Zahra... Alves preta por esse bosque perverso. Areses antigas e profundas, emaranhadas nos restos de seus deuses esquecidos. Diga-me, irmãs, o que pode mover os mortos e as profundezas? Lá estarei. O Leviatã sonando nas profundezas. Eu farei com que as marés se ergam, e seus deuses se afogarão sob as nossas águas. Ah, minhas irmãs, vocês morrerão na praia. STRONGER! Diga-me, irmãs, o que pode mover eles... Contrair os tornos cometidos... Cá, filha não sei. Aquí não há. Como há. Quênia, deixe-as proibir. Quênia, deixe-as proibir. Quênia, não pode! Quênia, deixe-as proibir. Tchau, tchau Tchau, tchau